Música Oi gente, bom dia! Vamos dar início a um novo vlog Agora em Itália O destino vai ser Capri dessa vez E eu vou tentar mostrar tudo pra vocês E vamos começar, agora a gente está no aeroporto Vamos tomar um café e vamos começar O nosso vlog, tá bem? Sejam bem-vindos Música Então gente, a gente está aqui no aeroporto Tá eu, tá o Cauã Muito bem-humorado Tá a Bruna, que está me filmando Gente Tá o Big, não pode mostrar ele Então gente A gente já está preparado Pra ir pra nossa viagem A gente está aqui tomando café Esperando sair o voo Tá? Daqui a pouco a gente vai saber a porta Tudinho direitinho E acho que a gente se vê em Itália Tá bem? Precisamente em Capri Tá, até já Tudinho direitinho Tudinho direitinho Tchau, tchau. Então, gente, já chegamos no aeroporto de Napoli, agora vamos pegar nossas bagagens, estamos à espera, porque daqui vamos à café, tá bem? Eu já mostro tudo pra vocês. Então, gente, já chegamos aqui, onde se pega o barco pra ir pra Capri. Eu achei que ia estar vazio. Está muito cheio, muito mesmo. O vídeo vai mostrar a quantidade de gente que tem. Nossa, está impossível. Está muito calor, mas disseram que estava pior. Agora já está na temperatura, até melhorou um pouquinho. E depois que a gente estiver no barco, a gente mostra pra vocês, porque agora a gente vai ter que enfrentar agora a fila pra ver se vai comprar os bilhetes. Tá bem? Até já. Até já. See you in Capri. Bem-vindo a Capri. E aí E aí E aí E aí Olá, então gente, acabamos de chegar em Capri, estamos a caminho do hotel, como dá para vocês verem, todos os carros estão assim, descapotável, convencível no Brasil E agora eu vou mostrar um pouquinho da vista para vocês, porque a gente vai começar a subir para a ilha e da parte aqui de cima dá para ver um pouco da vista da ilha, o quanto é bonita, gente É uma loucura o trânsito aqui, é muito doido, eu nem sei como é que eles conseguem dirigir, mas a gente tem que ficar na parte de baixo e só os carros que são permitidos entrar na ilha que podem entrar, que são os tags A gente não consegue ir com o nosso carro, andar aqui, circular pela ilha, só os carros que estão legalizados para circular dentro da ilha, é bem interessante E agora fiquem vocês com essa vista Gente, acabei de chegar no meu hotel, é um hotel que eu costumo ficar, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu fico aqui Eu gosto, ele é bem central, não fica muito, muito, muito no centro, mas pronto, andando um pouquinho já está perto das lojas, enfim E é um hotel muito bonito, ele é cheio de flores para tudo quanto é lugar, muita gente vem aqui só para fazer fotos, tá? E agora eu vou mostrar mais para você do hotel Gente, olha que bonito, vou deixar vocês com essa paisagem Olha que lindo, olha as flores que bonita, nesse período do ano, olha que lindo Minha cor favorita Então gente, bem-vindo ao meu primeiro dia aqui em Capri E hoje eu começo o meu vlog Agora eu vou dar uma volta na cidade Já posso mostrar aqui meu outfit de hoje Foi um pouco às pressas porque eu estou com fome, estou cansada A gente teve uma longa viagem E só agora que a gente conseguiu chegar, tomar banho, arrumar as coisas E agora vamos passear na cidade E eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês do meu dia Aliás, da metade do dia, né gente? Que a metade já passou, tá bem? Até já! Oi gente, agora eu vou jantar Ainda é cedo para jantar, só são 7 horas Mas a gente não almoçou, a gente está morrendo de fome E eu vou mostrar o restaurante Eu costumo, toda vez que eu venho a Capri, eu venho aqui Porque ele é muito próximo do meu hotel Mas eu não sei o nome dele Eu vou ter que achar aqui o nome para vocês E eu já mostro, quando chegar aqui a comida Eu já sei o nome para vocês, tá bem? Até já! Então gente, agora chegou nosso jantar Nós pedimos aqui um risoto E risoto de que, Bruno? Esse risoto eu não lembro o nome A gente pediu um risoto Eu acho que tinha trufa nele, eu não tenho certeza O Cauã pediu o frango com batata Mas o prato mais bonito está o do Vick Pelo menos está o mais apetitoso É uma pasta típica de uma cidade de Itália Então agora a gente vai comer, gente Até já! Então gente, eu fiz umas comprinhas, né? Mas depois disso eu falo com vocês Tá bem? Pessoal, acabamos de jantar Com uma pasta, com uma pasta, olha Não, risoto, gente Foi um risoto, a gente comeu um risoto Que a gente não sabe de que foi, mas pronto Era verde, caiu muito bem Era um risoto verde E agora a gente está indo ali dar uma olhadinha E o Cauã, o que o Cauã comeu? Comeu o Cauã? Fez do que? O frango com batatas Não, bife de frango Com pão Com pão Com manteiga Com a batata dentro E fez um sanduíche E não é, Cauã? Como é que chamaste essa tua sanduíche? Qual o nome? Capri made in Capri? Capri sanduíche Capri sanduíche, exato Até já, gente Até já Renata, por que é que estás a rir tanto? Gente, tem uma menina que passa aqui Eu vou mostrar como é que ela anda Só um minuto Não sei fazer, como é que ela faz? A Bruna sabe E a questão foi A gente pensou, nossa, ela teve um olhar sexy pra gente E a gente não estava entendendo nada O que é que aconteceu? Depois a gente descobriu que ela está desfilando Gente, no meio da rua, desde de manhã A gente está com pena, com dó dela Porque ela está com a mesma roupa o dia inteiro Não é, amiga? Eu vou mostrar aqui pra vocês um videozinho dela, ó Que eu filmei Diz que ela está assim desde as oito da manhã Isso, mas a gente não sabia A gente não sabia que ela estava trabalhando E a gente achou Por que ela está andando assim, devagarinho? Por que ela está andando assim, tão devagar? A gente não estava percebendo A gente até achou que estava paquerando, né, alguém Ela veio sorrindo assim, né? Fui, nossa, animada Mas não, gente, está trabalhando Mas o mesmo look Mas é bonita, hein? Ela é bonita, né, amiga? É bonita, mas é o mesmo look Sim Para lá e para cá Eu não sei qual size Eu tenho essa Eu não sei Eu acho que é zero Eu acho que é zero, 50 Porque é grande E esse é o outro Eu quero ver qual Você é capaz de provar? Como é que se sente? Eu gosto Vira para mim Eu gosto da mistura de comadre Mas é o que eu falei para vocês Eu tenho um olho E ela sabia que eu gostar mais Esse daqui Pois, acho que identifica-se também como tipo Calma, mostra aqui no vídeo É extra proteção Para ficar, ó, protegido Isto é ridículo Isto é ridículo Onde é que estamos a ir, cá lá? Hã? Onde é que estamos a ir? Para o lounge bar Capri Rufetó Bora É por aqui, por aqui Onde? Faz agora aí uma apresentação Onde é que estamos agora? Estamos no rooftop E vamos fazer o que? Não sei Apreciar a vista Não sei Vai A gente está no rooftop Do nosso hotel E vou mostrar a vista daqui Para vocês, tá? Então, gente A gente está terminando o nosso dia Primeiro dia em Capri Então a gente vai fazer um brinde A nosso primeiro dia de vlog E vão vir muito mais, claro E até amanhã Até amanhã, gente Beijinho